5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, baqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Minha jurada ao vivo Alô, Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não Se não pôr Pra receber o gostoso O que se sente igual no semente da minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume a gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra exerir o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume a gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra exerir o gostoso Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esgueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô Aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Dá um renovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora Fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora É Você precisa usar colírio Pra ver se ver o quanto Piel Estourado O Filho do César Ao vivo Em ritmo de seresta Gravando seu primeiro CD Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo abrido Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde vou Nem de onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver graulão Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Que vai girando Que vai girando Que vai girando Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá vida Que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dá vida Que me dá calor Essa aqui é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera do Zegipe Alô meu Piauí Ô bebê Me mande um sinal vai Ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será Que você tá fazendo agora Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dar do paz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais Lá fora tá fazendo um brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom desce mais um aí Nesse montão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face O que será Que você tá fazendo agora E mande sinal pra dizer que tá bem E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Manda um zap Mensagem no face Mande sinal pra dizer que tá bem Mande sinal pra dizer que tá bem Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Mande sinal pra dizer que tá bem Bião estourada em ritmo de seresta Ao vivo Sucesso Tarcísio do Acordeon Eu sei Que suas amigas Tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o bião estourado Começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eita menino! Falou pra galera do TikTok, galera do Instagram, todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto, aquele abraço! Eu sei Eu sei Que suas amigas Tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando a toa O que vai empolgar No primeiro gole que você cantar Quando o bião estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita Eita Seresta Bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Eita Música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir aumente do sono no paredão, bebê Alô galera do Tik Tok, tamo junto! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Alô, meu cumpade, Charles Melo É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Alô, meu cumpade, Charles Melo Alô, meu cumpade, Charles Melo Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Biel estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa-se Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair De se ter mentido De se ter mentido De se ser um bosta De se ter mentido Já que cê não quer sair De se ter mentido Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Esse teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Fiquei sem ela, meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto, com a solidão Chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Fiquei sem ela Fiquei sem ela, meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto, com a solidão Chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você, é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem, implorando amor Que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, você vem pra mim, meu bem, implorando amor Que situação que você ficou Ei menina, pare de chorar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar E quero te dar E quero te dar